Música Eu vou passar pra vocês, porque nem vai subir Tá, acho que eles perderam a introdução O gravador parou de novo Vila da puta Tá, eu ataco segundo portão Ou ataco do lado direito Fica aqui essas duas torres aqui Eu vou matarte O gravador e o de ruta Tá, onde eu deixar o catapulto aqui mesmo? É, dá pra acertar os caras da morada Pronto? Partiu Menos Uh, tá acerto aí Fingardeiros Valeu Ó, os corvinhos Eita Já tá lá Nossa, montante é o mesmo Nossa, montante é o mesmo Olá, eu vi nenhum 50 mortos já pra morro Nossa Nossa, tá 16 segundos Dois segundos atrás Ahn, dá pra soltar a árvore em cima ali? Acho que não Tinha uns batedores ali, caçadoras Tinha uns batedores Gigante Portão Dá uma olhadinha aqui nelas Mas Mas pra dar x Elas morrem tudo que tiver no caminho delas De fantareta Não se preocupa Ahn, eu queria dar só um zoom aqui Elas tem 40% de gestência física E 20% de gestência global Quantos buff eu dei pra elas? Parece que elas tão um pouquinho buffadas Elas só não tem armadura Mas o resto elas tem Não, imagina se essa porra tiver armadura também Acertar aquela cavalaria lá Só não tem armadura Se essa porra tiver armadura É bem ótimo Vamo lá pegar os alabadeiros Ah, detalhe importante também do exército Se eu não me engano Ahn, acabou já Tinha aquele frenesi por 10 Mas já acabou Tinha aquele frenesi por 10 Ahn Deixa eu ver Revelaram tropas camufladas O que é que falta vencer? É umas camufladas em pé aqui Destruíram o portão inimigo? Que portão? Agora? Uhum Ah, tá Olha lá Nas porradinho, capitão Onde você tá? Desce aí Corre lá Vai lá Corre lá Vai lá Corre lá Confia Confia que vocês conseguem Eita Essa é a magia da Morgan Ou da... Da Morgan Eu tô no limite Tá bonito Eita Chegou o gigante aqui na... Por que eu vou trabalhar pra festa? Porra Eu sobrevivi a magia, Morgan Infantaria maluca Gigante Então eu vou devastar e você vem com outro exército aí pra... Resolver a treta Cilicador Confinity Vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Embora eu acho que o que quiser vai... É o meu turno antes do deles Ah, você já alcança aqui? Eu recortei outro exército só pra fazer isso Ok, acho que eu já fiz tudo... Ah, não vi as construções, peraí Ahn... Melhor esse daqui Construir esse daqui Beleza Beleza Ih, ele tinha mexido esse cara ainda Não, eu já acho que você recrutou lá Achei que você ia pra Marimburgo Hum... Acho que é muito perto da província principal deles Melhor ir com cuidado Cutelo de bronze Mais nove de ataque corpo a corpo Mais quatro de liderança contra homens Assassinar foi um fracasso Missão fracassada Inimigo morto Inimigo morto Rampage Do Nakai Jr Interessante Que porra é essa? Não tá dizendo Você não tá em guerra com a Bretonha não? Não Eles só atacaram o meu vassalo Não Não Ah é que ele foi convidado Aí a Bretonha só tá em guerra com o meu vassalo Deixa eu ver só o negócio aqui no Nakai Jr. rapidinho O que que é esse Rampage aqui? Não diz É o surto psicótico que os homensisferos tem... Ou os... Lagarde tem É É Assoffs Atacam a unidade no meu vassalo Ignorando ordens Ué Ah tá, mas não é... Não é eu Eu dou surto psicótico nos outros, cara Não Agora entendi Agora saquei Tá Pra baixo tem... Templerhoff E... Oversear Aí eu posso depois atacar os... Ou eu posso atacar a Bretonha aqui também, mas... Acho que não compensa É, eu acho que tá interessante porque ela tá pegando os dados do seu vassalo Tá bom Se eu atacar ele eu vou ter mais um inimigo ainda Mas se eu tiver de pegar a B Chaffin aí Deixa eu fazer esse aqui primeiro Qual deles eu coloco? Vai o azulzinho Tá Pra onde você vai agora? Wolfenburg? Ou vai pro sul? Acho que sim Vou focar nesse norte do Império aqui Já que tá todos os meus erros aqui Tirando o que tá vindo do mar lá embaixo Deixa eu pegar aqui o... O Jabba Um... Um... Terra don't Não Na ordem vai... Cair depois Vou ver o Nakai Nossa, o exército do Zelf está bem decente Aí depois eu ataco a Aberland A Aberland está aí Eu não alcanço agora, não adianta declarar guerra Ah tá, esse é o que sobrou do outro exército Acho que ainda vou perder a salamandra O Franz está aí do lado, hein? Corno Cadê o Franz? Acho que ele não me alcança não Não, só dá 9 anos Deixa eu ver, quantas chances de emboscada? 25 54% Então vai Ele não vai passar aqui, né? Mas não custa nada Terra ruim Tá precisando de dinheiro aí? Não Olha que o Altdorf vai cair ainda Ah é, lembrei Itza Confedera comigo 30 mil 30 mil Não? Deixa eu ver se é possível puxar eles vão a guerra contra a Lotter Não 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 Ah é, o Zelf os 9 já atacou também É, atacou o vassalo Deixa eu só fazer um negocinho aqui rápido e aí eu toco o turno Pois não Pois não Que isso, maluco Começa beijando, né? Se quer fazer isso Né? Apesar que é certeza que o Lotter vai te atacar Ainda não Acelerado para chegar no Império Parece o último exército dos servos do caos Perto das suas terras? Não Lá no Lust Opa Tira Tem uma reclame de Pigeon Pie? Ah Ela tá gravada Deixa eu ver Tentou ferir Linklin... Tentou ferir o Linklin Park, mano Pode ferir o Linklin Park, velho Ele tá fazendo a MV da guerra Pô, como que a gente vai ver Naruto versus... Versus Pain Sem Linkin Park Exato Não, aquele versus o Garo Hã? Não, aquele versus o Garo Eu tinha esquecido, falei qualquer um do Naruto Eu tinha esquecido, falei qualquer um do Naruto É, acho que o seu vassalo aí vai perder alguma cidade favoritona, velho Tem dois exércitos aí Tem dois exércitos aí Tem dois exércitos aí Daí se eu ataco a abertora Eu vou ficar com dois inimigos fortes ao mesmo tempo Mas ela tá longe, né? Só tem um exército aí Deixa eu chegar o Nakai Daí com o Nakai fica mais fácil Que sim, acelerado de novo Onde você tá? Defensores do grande plano? É Então tá de boa Ok Marga Vamos fazer uma emboscada aqui Vamos para o framework Ele tirou o exército também, né? Você não consegue... Como fala? Sacanagem, ó 26% do seu câncer de movimento Não conseguiu? Aí fala que eu não posso usar Estou sendo visto por outra facção No caso, eu sou um vassalo Sacanagem Que besteira Que besteira, não Você não consegue dar raiding ali nas terras de Wolfsburg Dá, mas ele tá com o exército ainda Não tá, ele tirou o exército A presença militar 10 Tá, mas deve estar em Herjig Ali, ó Tá em Herjig Deve estar pegando a presença militar de Norden ali Norden... Ah, tá Esses territórios aqui é tudo meio estranho pra mim Tipo, Wolfsburg, Von Haken e Norden Faz meio que um... Uma vírgula ali O território Eita! Preciso de dois exércitos? Não quero perder tropas Ah, tá Tem que ter que lutar contra toda a guarnição Pra não perder tropas Nossa, quase perdeu um padre ainda Portão dos Escombres e Fosso Negro Portão dos Escombres e Fosso Negro Ah, tá Você já tá indo pra lá Gorsele e Maremburgo Legal Nune Vissimburgo Vissimburgo Nossa, Vissilândia tá vivo ainda Ah lá Firme e Forte Sério que eu vou ter que dar essa volta? Se tivesse guarnição de Norska para os fortes eu até pegaria ali o Forte Sol deles, inclusive Não consegue entrar em terra aí não? Só pra fugir desse... Nossa, é anão ainda esse navio Ficar longe É Você não consegue atacar a torre da pedra mina? Não Ainda não Ah, cadê o outro carinha que tá velejando? Quer dizer, não tá vindo Quer dizer, não tá indo Tá vindo Pera que não compensa se eu tentar atacar essa cidade O mais perto da Nakaia, eu vou levar o Nakaia ali, vai levar uns 8 turnos Se eu fizer o Feito da Nakaia seria top Contra eu? Não, contra a Impéria Ah, tá É que eles nunca atacam a floresta aí, né? Embora eles tenham dominado a Teolora inteira Essa aqui... Pelo menos eu não vi também Ninguém nunca atacar Mas a Teolora é a primeira vez que eu tô vendo, a Impéria Bretonha pegando tudo Ok, acho que é isso Sacanagem, tava fazendo um solzinho pra eu poder colocar as roupas E agora só o sol Em ordem aí não tem muralha, hein? Coordenação de alvos perdidos Ah, você tomou uma mal, né? Tá, deixa eu só me juntar a guerra contra a Averland Teote, cadê meu vassalo aqui? Participar da guerra Averland Beleza E por que não? Faz o pagamento aí, de 1.300 Ah, aceitaram Que do mal Isso, Nakaia, de volta às batalhas É, foi alguns turnos de andarilha e agora de batalha de novo Tem exército ali, não tem? Vem aqui Vem aqui Vem buscar, vamos ver se... Nossa, só porcaria naquele exército ali deles Deixa eu ver Será que eu compensa já começar a recrutar? Pro derrar ruim O que é só ainda? Oitocentos, mas... A cada cidade que eu tomo eu ganho 100, então... Acho que vou fazer o seguinte... Eu vou colocar aqui os negócios pra ele Dei recrutamento Esse aqui é pra quê? Tá, não compensa Tá, esse aqui, beleza Eu vou fazer um half stack só pra tomar umas cidades menorzinhas Ah, eu faço aqui Faz um full stack calango Você quer destruir o meu toque, né? Sim Tá Eu não tenho cavalaria de calango A sua motivação... Qualquer... Montaria dos homens lagarto é um calango Quer dizer, tirando... Chifrudo acho que não é Como é calango? Gélidos Piqueiro sobre Gélidos Tem um desses aí que é calango que fica em cima Então... Deixa eu... Calango açoitadores Enfim... Pega danadores Então a sua motivação pra fazer isso é que o UTA ruim é um líder calango Ah, tá Vou colocar dois sauros pavorosos nesse maluco O líder dos calangas é a crista vermelha Tá recrutando ali Daqui uns 10 turnos Nossa, apareceu mais dois exércitos aqui da Bretonha Não, mais um exército Tá, vamos ver se o... Cal Franks tá lá ainda Tá, né? Safado Quanto chance de emboscada aqui? 54% Vou tentar de novo É porque eu tô recuperando tropa também, né? Deixa eu ver Apareceu outro half stack da Bretonha ali É Eu até conseguia atacar a Templerhoff Qual a guarnição deles? Pequena Exército do Calo França Então vamos É, não é tão forte assim Deixa eu só mexer o outro exército Só pra acompanhar o seu aqui Apesar de que você tem mais movimento que eu, né? Eu vou ter duas batalhas no turno Na ordem eu acho que vai ser mais difícil Qual que era o Nakai Jr, né? Vai ficar aí Jr, tá? Partiu o fight Eita que o... Que o maluco tá bruto aqui Com 513 de dano Até no corpo a corpo ele é forte Nossa, tá dando meio a meio ainda Deixa eu salvar aqui, peraí Não clique, não clique Não clica! Tá, agora vamos Mesmo que eu clique ele só considere depois que o save termine Ah, tá Ah, eu queria gritar Espadas de Urik Frango atiradoras de Kunder Vamos ver o que que eu te dou Ah, esse aqui Dois Crocs, Igor Baixa Donte Duas em pantaria E... O Calanguinho Lá Dois Crocs Os E... Vão A Salaamandra aqui Tá, colocar ele para o outro lado direito? Tá vendo? Hum... Quanto menos tua ativa, é melhor Ah, tá? É吧 E... Quanto menos tua ativa, é melhor Vamos lá, cadê o zampingardeiro? Chega aqui Tá passando a frente dos planéticos, voador Não, não vão morrer não Meu amigo, você jogou de peito aberto Dei sorte Ainda bem que são fortes Eita, caralho, tá saindo assim Eu achei que ia atar pelo nível dele Deixa eu só tentar resgatar o meu negócio aqui E mandando um vortice lá dentro Os flagelantes Ainda pode deixar os voadores lá dentro não, está doido Vão chegar O que que é esse aqui? Olá, Franckx? Eu encargo um cavalo Uai Parada é essa? É que eu vou pegar a guarda de azulada ali Não esquece o voador, essa batalha Entra aí na cidade Eu não mandei esse aqui não Vai na caia, nossa ameaça fraca com o Franks Tem 1600 de vida a menos também Não vai entrar nada É o infinitidor Deixa eu tirar o levador morrendo Sobrevive 10 segundos aí A caia já perdeu a metade do vídeo O Karl Franks perdeu o inteiro Ah não, perdeu não Dá um pouquinho aqui na caia e já era Perdi o voador, ele correu só Não, parece que tem um espingardeiro aqui Mas eu tô tomando muito projete A invocação pra jogar ali no meio só tem arqueiro Parece que tem um espingardeiro aqui Mas eu tô tomando muito projete Vou botar aqui os negócios Tá, aqui fugiu Cadê o Nakai Junior? Ah, vamos lá, cadê ele? Cadê o Karl Franks? É, Batman Karl Franks Ah tá, vou dar a volta, né? Vem aqui, vem aqui Eita, vocês continuem Ah, finalmente Tem algum arqueiro aqui vacilando? Caramba 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 Vai ficar gravando tanto nos Crooks e Curvas? Falando de André Aqui, aqui, aqui G Ah, deixa eu ver aqui Um chegou ainda aqui, tá? Eu não tinha um... não, tá. Vou ver seu motor solar aí, vai ficar invulnerável a dano. Só manda atacar. Ah, que falta fazer uma maginária aí. Oi, é. Pelo menos eu tenho a Salamandra pra atrasar eles. Pelos poderes de Grayskull, eu invoco você, Salamandra. Nossa, atrasou os caras inteiros, velho. Só mais duas invocações. Vai, vai. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Acho que não. Ah. Foi-se. Quase consegui a outra invocação. Ué. Ah, tá. Tem uma tropa ainda que não correu. Ah, o Flagelante. Quatro, maluco. Tira mesmo a pessoa, mano. Aham. Eita, eita. A caravra deu cover. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Eita, que isso, jovem? Ele tá morto já. Não adianta socar o chão, não. Adianta se... O que que fala? Bata melhor. Tá, Vitória. Coitado dos caras. Vamos matar eles, vamos matar. Não vamos, não. Então, como todos vocês viram, é culpa do Zang de eu ter perdido o valor. Mais dois de liderança ao lutar contra o exército deles. Então, tá. Quantos turnos na terra? Tá, mais um. Dois? Deixa eu só tirar do terra ruim, não. O libertamento. E nível 24. Ah, aí. Eu sei que você passou isso, Zang. Obrigado, posso falar? O que que eu posso colocar aqui agora? Alcance de movimento 10%. Velocidade vai amendar do negócio, mas... Vento de magia inicial. Compensa. Custo de recrutamento, menos 6%. É esse. O que mais eu ia fazer também? O senhor não se moveu? Mais uma batalha, olha. Partiu. Porque esse aqui eu acho que é o Maginário. É, mas esse é sem muralha, né? Tá dando automática com 0.5%. 0.5%? É assim, ó. Equilíbrio de poder tá 60% amarelo, daí ele tem aquele amarelo com vermelho, até 80%. Ah. Tô com medo. Ah, vai. Vamos lutar assim. Ah, eu esqueci de salvar. Boa. Deixa eu ver. Salva, 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 salva. Vai salvar. Acho que eu cliquei um milésimo de segundo antes que você. Ou não. Não, né? Eu teria descido junto com a pessoa. Não, eu vou com você andando, foda-se. É, eu prefiro que você tusse na minha casa que ele fica nasciando que ele te expulsa no soco. Tá caralho, meu, né? Deixa a máquina de dança com você. Dois chifrudo. Esse aqui. Esse maluco no corpo a corpo aqui. Ah, não. Ele é lançador de feitiço. Ah, vou deixar o Mr. Predator com você. Deixa eu tirar mais um, descer aqui. Hum, cadê? Não sei onde eles vão aparecer, mas... Pronto. Deixa eu só lavar a dina dos chifrudos. Olha, eles estão aqui. Como é que eu não gosto, Zé? Pronto. Como é que eu não gosto, Zé? Prefiro o crossword, né? Aqui, aqui. Você, aqui. Partiu o fight. O que é isso aqui? Recarregar. Precisão. Precisão do que se você ataca de longe, seu corno? Se você ataca de perto? Ah, vou colocar uma lag aqui. É a habilidade do senhor, dele. Sozinho, não. Porra. Tá lá, mandando as costas. Marcando os deuses no meio do combate, lá. Eu vou com o iluminador, lá, que tá parado. É, porque eu nunca lembro se ele se invoca de frente ou de costas. Vai lá. A gente ataca e o cara corre. A gente ataca e o cara corre. Cadê você? Cadê você? Onde você tá? Vem aqui. Aqui nas costas. Vai dar um fightzinho neles. Pega esse arqueiro. Pega esse arqueiro. Mais uma águia enrolada? Não tá, né? Jogou sua marca de deuses? Já. Você comeu? Vem aqui. Taca essa águia safada aqui. Ah, consegui um close. Cadê você? Aqui. Foi mais fácil que o outro trabalho. Sim, sempre tem um louco gritando aqui. Caso você se pergunte. Tem um louco gritando aí? A minha outra vizinha agora. Ela veio brincar com o chihuahua do outro. Cadê o... Esse é o capitão. Ah, eu não sei quando... Eu não sei quando é assim. Vou lá pra frente ou pra trás essa bolsa aqui? Deixa eu ver aqui. Pode segurar e arrastar. Parece que a informação. Ah, a bolinha indica que estou invocando na frente Soltou o tamar com os deuses? Soltei, só para gastar Matei 110 comigo 780 Burguês Cê não sabe que eu estava feliz com o dólar em alta Queria receber a Twitch nessa época Lâmina dentada Deixa eu ver Mais 2200 Missão cumprida, é legal Tem mais cinco de liderança em todas as batalhas Contra humanos Partiu, sai de mundo Acho que é assim que eu falo